Oi meus amores, como eu fiz um vídeo anteriormente colocando a pizza aqui para assar, né? Já vá curtindo, comentando, compartilhando, não esquece de me seguir, hein? Olha, vamos ver aqui como é que tá essa pizza. Uxa, eu coloquei o negócio do lado errado. 15 minutinhos, como diz na embalagem. Eita glória! E aí, vocês gostam de pizza? Qual é o sabor que você gosta? É servido? Gente, me segue aí, curte, comenta e compartilha meus vídeos. Tô passando aqui pra pedir a vocês pra me dar essa ajuda aí. E aí, vamos comer pizza? Tchau.